Já bota o capacete que é som de malandro, fechou Peito ou respeito a vagabunda Pois é, maló, eu sei que cê recorre e que cê se engorda E cê não mete o lock, mete o pé na porta Que cê lagou, revolve e tá cantando agora Cê se engorda, né? Pois é, maló, eu sei que cê recorre e que cê se engorda E cê não mete o lock, mete o pé na porta Que cê lagou, revolve e tá cantando agora Me diz, engorda, pois é, maló A vida é um trecho, corre louco, cê sabe o bagulho é doido E nós é muito mais ainda Louca, tô num giro muito doido Fazendo um troco pra poder mudar de vida E a vida, se a vida faz o que quiser bandido Eu tô pelo amigo, tacando fogo na mata A vida que hoje vai ter é voada Que eu vou tá com meus quebrada daquele jeito Cê não imaginava Pica, picadilha diferenciada Eu com o meu outro baseado E ela confirmou quem tá parceiro Daquele jeito muito diferenciado Então vai pro instale mesmo Pra confirmar que vai verdadeiro Pica, picadilha diferenciada Com o meu outro baseado E ela viu que chegou primeiro Pra confirmar, vai no instale Pra confirmar que os moleque tão Que ele é Eu sei que cê é o corre que cê é de igual E cê não mete o lock, mete pra na porta E cê lagou o repop, tá cantando agora E de ligar, pois é maluco A vida é um trechão, corre louco Cê sabe o bagulho é doido E nós é muito mais ainda Louca, tô no giro muito doido Fazendo um troco pra poder mudar de vida E a vida, se a vida faz o que quiser bandido Eu tô pelo óbvio, tacando fogo na mata A vida que hoje vai ser revoada Que eu vou tá com meus quebrada Daquele jeito, cê não imaginava Pica, picadilha diferenciada Eu com o meu outro baseado E ela confirmou quem tá parceiro Daquele jeito muito diferenciado Então vai pro instale mesmo Pra confirmar que vai verdadeiro Pica, picadilha diferenciada Com o meu outro baseado E ela viu que chegou primeiro Pra confirmar vai no cristal E pra confirmar que os moleque tão Quer dizer Eu sei que cê é o corre que cê é de ligar E cê não mete o lock, mete o pé na porta E cê lagou o revolte, tá cantando agora E de ligar, pois é maluco E cê não mete o pé